Manual Clínico de Alimentação e Nutrição na Assistência a Adultos Infectados pelo HIV Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Programa Nacional de DST e AIDS Apresentação O presente documento elaborado pelo Programa Nacional de DST e AIDS e Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde Contou com a colaboração de profissionais da área de nutrição e HIV, AIDS de serviços e redes de apoio do país O objetivo é trazer informação aos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde envolvidos no aconselhamento e tratamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS, PVHA O objetivo deste material é servir de base na avaliação e aconselhamento nutricional A importância da alimentação e nutrição para pessoas vivendo com HIV e AIDS, PVHA é tão relevante, que muitos autores defendem que deveria ser tratada com a mesma atenção que as análises laboratoriais e carga viral seja pela característica hipermetabólica da infecção pelo HIV, seja pelos efeitos adversos das medicações Profissionais da área têm defendido que o controle e acompanhamento nutricional deveriam ser utilizados sistematicamente como estratégia de tratamento, acompanhamento e prevenção Separar as pessoas em tomates, fora de terapêutica específica, a alimentação deve ser cuidada e balanceada para as pessoas em tratamento com medicação antirretroviral Esses cuidados devem ser redobrados A expectativa é que este manual possa ser utilizado e auxilie os profissionais de saúde no seu dia a dia no atendimento às PVHA O Anexum traz informações técnicas sobre os métodos de avaliação nutricional Luiz Fernando Rolim Sampaio Diretor do Departamento de Atenção Básica Secretaria de Atenção à Saúde Mariângela Simão Diretora do Programa Nacional de DST e AI de Secretaria de Vigilância em Saúde Introdução A nutrição tem alcançado nos últimos anos o reconhecimento mundial por enfatizar a importância da alimentação saudável na promoção da saúde das populações Ela vem fornecer subsídios para o planejamento estratégico da alimentação e a utilização adequada do alimento como promotor da saúde, reduzindo o risco de agravos e buscando a melhoria do estado nutricional Alimentar-se bem e de forma constante é um direito humano Quando a pessoa vivendo com HIV e AIDS, PVHA, procura um serviço especializado É importante considerar a possibilidade dela não compreender a relação da alimentação, nutrição, imunidade e saúde Essa procura pode representar um momento oportuno para se enfatizar os cuidados com a sua saúde e com isso alcançar a eficácia desejada, favorecendo a adesão ao seu tratamento O sofrimento gerado pelo impacto de se perceber portador de uma doença crônica que ainda não tem cura pode, paradoxalmente, contribuir para que a pessoa aspectos da vida positivamente e dentro do que lhe compete promover mudanças em seu estilo de vida, inclusive nos hábitos alimentares, caso seja necessário Segurança alimentar e nutricional A construção do direito à alimentação adequada O direito à vida passa pela garantia de um direito humano que consiste em uma alimentação adequada que respeite a cultura e preserve a dignidade Isso significa alcançar e satisfazer, além da dimensão orgânica, a intelectual, a psicológica e a espiritual do ser humano No Brasil, a evolução do conceito de segurança alimentar acompanhou todo o esforço de democratização da sociedade e a luta por um país com mais justiça econômica e social Atualmente, este conceito amplia-se e a segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos seguros e de qualidade em quantidade suficiente de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais com base em práticas alimentares saudáveis contribuindo assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana valente 2002 Os dados epidemiológicos atuais demonstram que nossa sociedade convive com os dois lados desta questão a carência, desnutrição, deficiência de iodo, hipovitaminose A, anemia ferropriva, osteoporose e o excesso sobrepeso e obesidade, hipertensão arterial, intolerância à glicose e diabetes mellitus, deslipidemias diferentes tipos de câncer e doenças cardiovasculares Portanto, para o enfrentamento destes problemas, não há como desvincular a segurança alimentar e nutricional da busca pelo direito à alimentação adequada A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, NAM, no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde compõe o conjunto das políticas de governo voltadas para a segurança alimentar e nutricional e a concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas As ações voltadas para a garantia da segurança alimentar e nutricional propiciam, assim, consequência prática ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas Extrapolando, portanto, o setor saúde e alcançando também um caráter intersetorial Para o alcance dos propósitos desta política são definidas como diretrizes O estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos A garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços neste contexto O monitoramento da situação alimentar e nutricional A promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis A prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição A promoção do desenvolvimento de linhas de investigação E o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos No contexto da epidemia de HIV e AIDS, o tema segurança alimentar e nutricional adquire ainda maior relevância É um dos aspectos que devem ser considerados pelos profissionais que prestam atendimento às pessoas vivendo com HIV e AIDS, na perspectiva de ampliar a percepção do conjunto de vulnerabilidades a que possam estar expostas, e assim aprimorar a qualidade da atenção à saúde 1. Promoção da alimentação saudável, princípios características e considerações Promoção da alimentação saudável, princípios características e considerações A história da alimentação humana se confunde com a própria história da humanidade Isso implica em reconhecer que ela vem sendo historicamente construída, evoluindo e diferenciando-se ao longo do tempo Portanto, a alimentação do ser humano não se delineia como uma receita pré-concebida e universal para todas as pessoas, pois deve respeitar atributos coletivos, inclusive culturais e individuais, impossíveis de serem estabelecidos de maneira prescritiva Contudo, identificam-se alguns princípios básicos que devem reger a relação entre as práticas alimentares, a promoção da saúde e a prevenção de doenças Uma alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos como fundamento conceitual Para nós, indivíduos e coletivo humano, a alimentação significa e tem sentido em função do consumo de alimentos, e não de nutrientes Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura Todos estes componentes precisam ser considerados na abordagem e no cuidado nutricional Os nutrientes que compõem os alimentos e são por estes veiculados com vistas à nutrição humana são muito importantes Contudo, os alimentos não podem ser resumidos e tratados, em nível coletivo ou individual apenas como veículos de nutrientes Os alimentos trazem significações culturais, comportamentais e afetivas singulares que jamais podem ser desprezadas Esse entendimento implica em considerar o alimento como fonte de prazer, uma abordagem necessária para a promoção da saúde É fundamental resgatar as práticas e valores alimentares culturalmente referenciados, bem como estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais, como legumes, verduras e frutas, sempre levando em consideração os aspectos sociais, culturais, comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares O estado nutricional e o consumo alimentar interagem estreitamente de maneira multifatorial e sinérgica com os outros fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis Os diferentes fatores de risco, como alimentação inadequada, inatividade física, uso de tabaco, precisam ser abordados de maneira integrada, no decorrer do desenvolvimento e evolução do ciclo de vida, a fim de reduzir danos e não a proibir escolhas e opções O estilo de vida que engloba o conjunto das ações, reações e comportamentos adotados pelas pessoas é que produzem um perfil de saúde mais ou menos adequado É de responsabilidade do estado, através de suas políticas, fomentar mudanças socio-ambientais em nível coletivo, para favorecer as escolhas saudáveis em nível individual ou familiar A responsabilidade compartilhada entre sociedade, setor produtivo privado e setor público é o caminho para a construção de modos de vida que tenham como objetivo central a promoção da saúde e a prevenção das doenças Assim, é pressuposto da promoção da alimentação saudável ampliar e fomentar a autonomia decisória, através do acesso à informação para escolha e adoção de práticas alimentares e de vidas saudáveis A alimentação saudável deve favorecer o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, respeitando a identidade cultural alimentar das populações ou comunidades As proibições ou limitações impostas devem ser evitadas, a não ser que façam parte de orientações individualizadas e particularizadas do aconselhamento nutricional de pessoas portadoras de doenças ou distúrbios nutricionais específicos, devidamente fundamentadas e esclarecidas Por outro lado, mistificar determinado alimento ou grupo de alimentos, em função de suas características nutricionais ou funcionais, também não deve ser prática da promoção da alimentação saudável. Alimentos nutricionalmente ricos ou funcionais devem ser valorizados e entrarão naturalmente na alimentação adotada, sem que se precise mistificar uma ou mais de suas características. Tendência está muito explorada pela propaganda e publicidade de alimentos funcionais e complementos nutricionais. Características de uma alimentação saudável 1. Acessível física e financeiramente, ao contrário do que tem sido construído socialmente, principalmente pela mídia, uma alimentação saudável não é cara, pois se baseia em alimentos in natura ou minimamente processados, acessíveis e produzidos regionalmente. O apoio e o fomento a agricultores familiares e cooperativas para a produção e a comercialização de produtos saudáveis como legumes, verduras e frutas, é uma importante alternativa para que, além da melhoria da qualidade da alimentação, se estimule geração de renda em pequenas comunidades, fomentando políticas públicas de produção de alimentos. 2. Saborosa. A ausência de sabor é outro tabu a ser desmistificado, pois uma alimentação saudável é, e precisa ser saborosa. O resgate do sabor como um atributo fundamental é um investimento necessário à promoção da alimentação saudável. As práticas de marketing muitas vezes vinculam a alimentação saudável ao consumo de alimentos industrializados especiais e não privilegiam os alimentos não processados, menos refinados como, por exemplo, os tubérculos, legumes, verduras, frutas e grãos variados, alimentos saudáveis, saborosos, muito nutritivos, típicos e de produção factível em várias regiões brasileiras, inclusive e principalmente por pequenos agricultores e pela agricultura familiar. 3. Variada. Implica em estimular e orientar o consumo de vários tipos de alimentos que forneçam os diferentes nutrientes, evitando a monotonia alimentar que limita o acesso aos nutrientes necessários para atender as necessidades do organismo, de forma a garantir uma alimentação adequada. 4. Colorida. Visa garantir a variedade de grupos de alimentos que irão compor a alimentação, principalmente em termos de vitaminas e minerais, e também a apresentação atrativa das refeições que agrade aos sentidos e estimule o consumo de alimentos saudáveis como legumes, verduras e frutas, grãos e tubérculos em geral. 5. Harmoniosa. Refere-se especificamente à garantia do equilíbrio em quantidade e qualidade dos alimentos consumidos. Para o alcance de uma nutrição adequada considerando que tais fatores variam de acordo com a fase do ciclo de vida, com o estado nutricional, estado de saúde, idade, sexo, grau de atividade física e estado fisiológico. Vale aqui ressaltar ainda que entre os vários nutrientes orgânicos, ocorrem interações que podem ser benéficas e outras que podem ser prejudiciais ao estado nutricional, o que implica na necessidade de harmonia e equilíbrio entre os alimentos consumidos. 6. Segura. Os alimentos que compõem a alimentação devem ser seguros, livres de contaminação físico-química, biológica ou genética, evitando possíveis riscos que podem causar a saúde das pessoas e das coletividades. Neste sentido, práticas adequadas de produção, processamento e manipulação dos alimentos, desde a sua origem até o preparo para consumo, em nível domiciliar ou em restaurantes e comércio de alimentos, devem ser observadas com o objetivo da redução de riscos à saúde e, consequentemente, ao estado nutricional. Portanto, a atuação da vigilância sanitária e a orientação de práticas adequadas de seleção e preparo de alimentos devem ser asseguradas pelas políticas públicas de promoção da alimentação saudável. Por fim, cabe destacar que a alimentação e nutrição adequadas constituem requisitos básicos para o crescimento e desenvolvimento humano ideal, mas devem estar inseridas em um contexto de ações integradas de promoção de modos de vida saudáveis, lembrando que os direitos humanos, paz, alimentação, moradia, renda, educação, ecossistema estável, justiça social e equidade, são indivisíveis e interdependentes. 2. Importância da alimentação saudável para a pessoa vivendo com HIV e AIDS. Importância da alimentação saudável para a pessoa vivendo com HIV e AIDS. PVHA. Uma alimentação saudável adequada às necessidades individuais, contribui para o aumento dos níveis dos linfócitos TCD4, melhora a absorção intestinal, diminui os agravos provocados pela diarreia, perda de massa muscular, síndrome da lipodistrofia e todos os outros sintomas que de uma maneira ou de outra, podem ser minimizados ou revertidos por meio de uma alimentação balanceada. Orientar uma alimentação saudável é colaborar para promover melhoria da qualidade de vida das PVHA. Os sintomas gastrointestinais são comuns no contexto do HIV e da AIDS. As diarreias, em seus diferentes graus de comprometimento, muitas vezes estão associadas a parasitas entéricos. A má absorção intestinal decorrente das patologias gastrointestinais deve ter terapia nutricional adequada, minimizando os agravos à saúde dela decorrentes. Para obter uma alimentação saudável, a pessoa deve buscar ingerir todos os grupos de alimentos diariamente, videquadro 1. A alimentação saudável deve fornecer carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, que são nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo. A diversidade dietética que fundamenta o conceito de alimentação saudável pressupõe que nenhum alimento específico, ou grupo deles, é suficiente para atender a todos os nutrientes requeridos a uma boa nutrição e consequente garantia e manutenção da saúde. As características de uma alimentação saudável devem sempre ser consideradas no contexto da saúde e da doença. Proteínas. Características funções. Molécula complexa compostas por aminoácidos, unidos por ligações peptídicas. Envolvidas na formação e manutenção das células e dos tecidos do corpo e órgãos. Alimentos que os contêm leite, queijos, iogurtes, carnes, aves, peixes, suína, bovina, miúdos, frutos do mar, ovos, leguminosas, feijões, soja, grão de bico, ervilha, lentilha, castanhas, castanha-du, para-avelã, castanha-de, caju, nozes. Gorduras. Características funções. Grupo de compostos químicos orgânicos que compreendem os triglicerídeos, fosfolipídios e esteroides. São fontes alternativas de energia. Influem na manutenção da temperatura corporal. Transportam vitaminas lipossolúveis. Dão sabor às preparações e sensação de saciedade. Alimentos que os contêm. Azeite, óleos, margarina, insaturadas. Manteiga, banha de porco, creme de leite, maionese, tolcinho, saturadas. Sorvetes industrializados. Gordura vegetal hidrogenda. Carboidratos. Características funções. Grupo de compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma das fontes de energia mais econômicas. Aseguram a utilização eficiente de proteínas e lipídios. Alimentos que os contêm cereais. Arroz, milho, trigo, aveia, farinhas, massas, pães, tubérculos, batata, batata doce, cará, mandioca e inhame. Açúcares simples. Vitaminas. Características funções. Substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para crescimento e manutenção da vida. Segundo sua solubilidade, classificam-se em hidrossolúveis. Vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B12, ácido fólico e vitaminas C lipossolúveis. Vitaminas A, D, E e K. Essenciais na transformação de energia, ainda que não sejam fontes. Intervém na regulação do metabolismo. Favorecem respostas imunológicas, dando proteção ao organismo. Alimentos que os contêm verduras, legumes e frutas como espinafre, vinagreira, acelga, rúcula, alface, capeba, almeirão, gueroba, tomate, beterraba, cenoura, girimum ou abóbora, jatobá, caju, cajá, maçã, mamão, laranja. Minerais Características Funções Compostos químicos inorgânicos necessários em pequenas quantidades para crescimento, conservação e reprodução do ser humano, sendo os mais conhecidos, cálcio, ferro, magnésio, zinco, iodo. Contribuem na formação dos tecidos, intervém na regulação dos processos corporais. Favorecem a transmissão dos impulsos nervosos e a contração muscular. Participam da manutenção do equilíbrio ácido básico. Alimentos que os contêm frutas, verduras, legumes e alguns alimentos de origem animal, leite, carnes, frutos do mar como fontes, principalmente de cálcio, fósforo, ferro e zinco, castanhas. Outros nutrientes importantes para uma alimentação saudável são Água É a fonte de manutenção da vida necessária para a regulação das funções vitais do organismo, tais como na digestão, na eliminação de metabólitos. No funcionamento dos zins e intestinos, controla a temperatura corporal, entre outras funções. A ingestão de água deve estar entre 2 a 3 litros por dia. Fibras alimentares São geralmente compostas de carboidratos não digeríveis pelo organismo humano, tendo, no entanto, uma função reguladora por aumentar o volume das fezes, reduzir o tempo de trânsito intestinal e atuar favoravelmente sobre a microflora intestinal. São distinguidas pela sua capacidade de solubilização em água, sendo classificadas em insolúveis e solúveis. O consumo adequado de fibras na alimentação diária tem sido associado à prevenção e ou tratamento de doenças como câncer de cólon, diverticulite, obesidade, diabetes e deslipidemias. Conheça a publicação do Ministério da Saúde que apresenta um pouco da diversidade brasileira de alimentos e natura e seus principais nutrientes. Fonte Alimentos regionais brasileiros Arquivo disponível para impressão no site www.sald.gov.br Alimentação Padrões de alimentação A utilização de dietas não usuais deve passar por avaliações profissionais críticas, pois qualquer padrão alimentar que contiver numerosas restrições ou seja inadequado ao planejamento das refeições, pode resultar em danos à saúde. A baixa ingestão de calorias e proteínas pode ocasionar um déficit de crescimento em crianças ou adolescentes. A deficiência de vitaminas e minerais pode interferir nas principais funções do organismo. A restrição hídrica ou excesso de metabólitos pode vir a favorecer disfunções renais ou hepáticas, em qualquer fase do ciclo da vida. Vale ressaltar que o nutricionista tem o papel fundamental de orientar as pessoas quanto à escolha apropriada dos alimentos, bem como de enfatizar as consequências da exclusão ou supervalorização de determinados alimentos. Apesar da atribuição técnica, o profissional deve considerar todos os fatores relacionados, inclusive os valores religiosos e simbólicos atribuídos pelas pessoas aos alimentos, e sugerir, de forma não prescritiva, adaptações quanto ao planejamento da dieta visando uma adequação destas necessidades nutricionais específicas da pessoa. O quadro 2 apresenta algumas práticas de alimentação sob um aspecto técnico-nutricional, visando favorecer a avaliação e monitoramento do estado nutricional e possíveis agravos à saúde. Provenientes da adesão das pessoas vivendo com HIV e AIDS a diferentes práticas alimentares não usuais, o quadro 3 apresenta alguns tipos de modismos alimentares, com os respectivos comentários e aspectos a serem monitorados. Vegetariana estrita vegan, isenta de alimentos de origem animal, rica em fibras, isenta de gorduras animais, rica em elementos antioxidantes, deficiências vitaminas, B12 e deminerais, cálcio, ferro e zinco, pobre em proteínas de alto valor biológico, hipocalórica, contraindicada para gestantes, lactentes e crianças, lacto vegetariana, alimentos vegetais e laticínios, rica em fibras, rica em elementos antioxidantes, deficiências minerais, ferro e zinco, em caso de excessos de fibras, há prejuízo na absorção de minerais, ovo lacto vegetariana, alimentos vegetais, laticínios e ovos, rica em fibras, rica em elementos antioxidantes, deficiências minerais, ferro e zinco, em caso de excessos de fibras, há prejuízo na absorção de minerais, cachê, leis getéticas judaicas, carnes e laticínios não são usados na mesma refeição, carnes são lavadas e tratadas com sal antes de seu consumo, não são consumidos animais como porco, crustáceos e peixes que se alimentam de materiais em decomposição, estipula regras sanitárias no abate de animais, favorece a biodisponibilidade dos minerais cálcio e ferro, protege seus adeptos de algumas toxinfecções e parasitoses, em função do rigoroso controle sanitário no abate de animais, deficiências, tendência a conter teores mais altos de colesterol, gorduras saturadas e sódio, macrobiótica, atribui propriedades metafísicas aos alimentos, seu nível mais restrito é isento de produtos de origem animal e alimentos crus, sendo composta basicamente de cereais e vegetais cozidos, recomenda que os alimentos sejam muito mastigados, restrição hídrica, rica em fibras isenta de gorduras animais, favorece a digestibilidade uma vez que os alimentos são muito triturados, deficiências minerais, cálcio, ferro e zinco, vitaminas, B12, DC e riboflavina, pobre em proteínas de alto valor biológico, hipocalórica, dieta das proteínas, Atkins, isenta de alimentos fonte de carboidratos, desequilibrada nutricionalmente, teor muito alto de colesterol, gorduras saturadas e sódio, sobrecarga renal e hepática, baixo teor de fibras, cetose metabólica devido ao uso de proteínas e gorduras como fronte de energia, prováveis sintomas como astenia, náusea, irritabilidade, cefaleia e insônia, prováveis perdas de cálcio pela urina, risco de oxoporose, alto custo, contraindicada para gestantes, dietas hipocalóricas para emagrecimento, ingestão de alimentos de baixo valor energético, em geral não se baseiam no equilíbrio dos nutrientes, nem nas necessidades individuais, podendo levar a vários tipos de deficiências de vitaminas, minerais e proteínas, se seguidas por um longo período. Suplementos como shakes para emagrecimento. Suplementos fortificados usados como substitutos de refeições. Diverge da alimentação usual. Promove monotonia alimentar. Alto custo. Suplementos para ganho de massa muscular. Suplementos hiperproteicos. Promove sobrecarga renal e hepática. Alto custo. 3. Principais aspectos da avaliação e diagnóstico nutricional. Principais aspectos da avaliação e diagnóstico nutricional. A avaliação nutricional, quando bem realizada, fornece elementos para a elaboração do diagnóstico nutricional, que poderá ser mais ou menos preciso na dependência dos recursos disponíveis e da experiência acumulada. O conhecimento do estado nutricional permite ao profissional de saúde compreender algumas condições físicas do organismo para o enfrentamento da doença e possibilita uma intervenção nutricional mais apropriada, visando a recuperação e a manutenção da saúde. Vários fatores estão direta ou indiretamente relacionados ao estado nutricional da PVHA. Desta forma, o atendimento deve ser efetuado preferencialmente por abordagem interdisciplinar. Anemia, desnutrição, diarreia, estados emocionais alterados, hipovitaminoses, isolamento social, bem como aspectos da vida pessoal, econômicos, psicosociais e clínicos podem modificar o quadro de expectativa da evolução clínica do HIV-AIDS. Ver quadro 4. Quadro 4. Fatores de risco que influenciam as condições de alimentação e nutrição da PVHA. Categorias de risco. Social. Fatores de risco. Escolaridade. Condições de habitação. Número de moradores do domicílio. Preparo e local da alimentação. Categorias de risco. Econômico. Fatores de risco. Trabalho. Renda. Acesso a alimentos. Categorias de risco. Cultural. Fatores de risco. Religião. Hábitos, tabus. Categorias de risco. Antecedentes familiares. Fatores de risco. Patologias. Categorias de risco. Patologias prevalentes. Fatores de risco. Tuberculose. Infecções oportunistas. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis. Categorias de risco. Medicamentos em uso. Fatores de risco. ARV. Antituberculostáticos. Medicamentos para infecções oportunistas. Suplementos e ou vitaminas. Outros medicamentos. Interações drogas-x nutrientes. Interação com outros medicamentos. Adesão. Categorias de risco. Capacidade funcional. Fatores de risco. Locomoção. Visão. Audição. Necessidade e disponibilidade de cuidador. Categorias de risco. Uso de drogas. Fatores de risco. Álcool. Fumo. Não lícitas. Categorias de risco. Condição emocional. Fatores de risco. Distúrbios emocionais. Depressão. Ansiedade. Compulsão. Anorexia. Aceitação da soropositividade. Abertura do diagnóstico no ambiente social e familiar. Categorias de risco. Condições do aparelho digestivo. Fatores de risco. Boca. Mastigação. Deglutição. Náuseas vômitos. Diarreia. Obstipação. Categorias de risco. Atividade física e prática de esporte. Fatores de risco. Ocupação. Tipo de exercício físico. Frequência e quantidade. Categorias de risco. Medidas antropométricas. Fatores de risco. Peso e composição corpórea. Variações. Métodos de avaliação nutricional. Existem diversos métodos disponíveis para avaliação nutricional, como antropometria e composição corporal. Exames bioquímicos e físicos. Avaliação do consumo alimentar, que estão detalhados no anexo 1. Estes métodos de avaliação são complementares entre si e não há um único que possa ser considerado completo por si só. Por isso devem ser interpretados conjuntamente. No entanto, independente do acesso aos recursos necessários e das condições de trabalho para a realização de cada um, o fundamental para que se obtenha um diagnóstico nutricional o mais próximo possível da realidade é estar sensibilizado para a importância da alimentação e nutrição na saúde, em geral e das PVHA. No entanto, algumas questões pertinentes à própria infecção pelo HIV merecem atenção, como as mudanças significativas no estado nutricional desde a síndrome de Vastin, ou síndrome do desperdício, caracterizada por perda ponderal involuntária, enfraquecimento, febre e diarreia com quadro de desnutrição. Até uma série de alterações metabólicas e corpóreas como alterações do metabolismo da glicose e dos lipídios, alterações da distribuição da gordura corpórea, acidose lática, oxopenia, entre outros. Os mecanismos fisiopatogênicos destas alterações ainda não são bem conhecidos e as principais hipóteses são a própria ação do HIV no organismo humano e, ou os efeitos colaterais dos antirretrovirais. No entanto, mesmo que se comprove que estas alterações são decorrentes TAR, terapia antirretroviral, os benefícios para alguns, como a diminuição da incidência de infecções oportunistas, da carga viral e da síndrome do desperdício, têm justificado o seu uso. 4. Parâmetros para orientar o cuidado nutricional. Parâmetros para orientar o cuidado nutricional das PVHA. Alimento seguro. As pessoas vivendo com HIV AIDS, por sua condição de imunodeficiência, encontram-se mais vulneráveis aos agravos à saúde, caso consumam alimentos contaminados. Deve-se dar atenção às condições higiênico-sanitárias que envolvem o cotidiano destas pessoas, orientado sobre os cuidados necessários com a escolha, higiene, manipulação, preparo e conservação dos alimentos. Várias doenças oportunistas têm a boca como porta de entrada, tanto através do alimento contaminado, quanto do contato com as mãos e utensílios não higienizados. Os cuidados com a manipulação e segurança dos alimentos devem ser considerados a. Em relação ao ambiente doméstico. Condições de higiene da cozinha adequadas. Realizar as refeições em local bem iluminado e com boa ventilação. Manter o ambiente de moradia limpo, seco e arrejado. Cuidar das condições de higiene peridomiciliar, que também são importantes. b. Em relação à pessoa que manipula o alimento. Cuidar da higiene pessoal, banho regular, uso de roupas limpas e higienização adequada dos dentes. Lavar as mãos antes e durante a manipulação dos alimentos com água e sabão. Usar avental limpo, cabelos presos com rede ou lenço. Não usar esmaltes e manter unhas bem aparadas e limpas. c. Em relação aos alimentos. Os alimentos cozidos e crus não devem ser misturados. Alimentos crus podem conter micro-organismos que contaminam os alimentos cozidos, contaminação cruzada. As frutas e legumes devem ser lavados em água corrente. A melhor forma de proteger os alimentos é através do cozimento, pois os micro-organismos patogênicos não resistem a altas temperaturas. Alimentos que são consumidos crus, frutas e hortaliças devem ser deixados para desinfecção em uma solução de 1 litro de água mais 1 colher de sopa de água sanitária, ou 2 gotas de hipoclorito de sódio por 30 minutos. Enxaguar. Estas são maneiras muito eficientes para a desinfecção e consumo de alimentos crus. O alimento deve ser preparado e consumido o mais rapidamente possível. O alimento pronto para consumo não deverá ficar sem refrigeração por mais de 2 horas. Na temperatura ambiente os micro-organismos patogênicos se multiplicam com muita facilidade, gerando as toxinfecções alimentares. Os alimentos com a data de validade vencida não devem ser consumidos. D. Nos locais de venda dos alimentos. Em restaurantes, lanchonetes ou locais que vendem alimentos prontos para o consumo. O local de comercialização deverá apresentar-se limpo, em perfeitas condições de higiene. Os funcionários, especialmente os que manipulam alimentos, devem estar com a roupa limpa, a vental, touca no cabelo, máscara e luvas. Os locais onde é exposto o alimento frio, como saladas, devem ser mantidos em condições próprias de refrigeração. Os talheres devem estar acondicionados em sacos plásticos individuais, para que se preserve a sua higienização. Os pratos e bandejas devem estar limpos, dispostos em área adequada. Em caso de dúvidas sobre a preparação do alimento, é direito do consumidor pedir uma visita à cozinha e suas dependências. Em açougues, supermercados, padarias e similares. Os alimentos devem estar perfeitamente congelados, duros ao toque, sem que as embalagens mostrem sinais de estarem amolecidas ou molhadas. Água, gelo em excesso ou embalagens amolecidas indicam que os aparelhos elétricos foram desligados por um determinado período, principalmente à noite, comprometendo a conservação dos alimentos. Cortadores de frios, facas, geladeiras, balcões refrigerados, prateleiras, gondolas ou locais de exposição dos produtos não podem conter sinais de ferrugem ou qualquer outro sinal de má conservação. Pisos e paredes devem estar limpos e bem conservados. Funcionários devem estar com uniformes limpos, adequados à função, e nos casos de manipulação dos alimentos, devem estar de acordo com as regras descritas acima. Doenças que podem ser veiculadas por água e alimentos, DVAs. As doenças de origem alimentar são um problema que aflige em muitas partes do mundo. No Brasil, a incidência de diarreias, febres, contaminações bacterianas, viroses, intoxicações causadas por alimentos ainda são bastante elevadas. Condições deficientes de saneamento básico associado a hábitos de higiene precários e deficiências no controle da segurança do alimento, produção, transporte, armazenamento e comercialização, geram contaminações que são as responsáveis por morbidade e mesmo óbito. Nem sempre os alimentos contaminados se mostram alterados em sua cor, aroma, gosto e textura. Porém, mudanças na característica natural dos alimentos podem indicar que os mesmos se encontram impróprios para o consumo. Não comprar alimentos com embalagens alteradas, fora dos seus prazos de validade ou que mostrarem alguns sinais visíveis de alterações. Não comprar legumes ou frutas que estejam manchados, mofados com partes moles ou danificadas. Vegetais folhosos devem apresentar a sua cor característica, sem manchas amarelas ou sinais de envelhecimento. Carnes devem apresentar sua cor, odor e aspectos característicos. Cereais e leguminosas não devem apresentar mofo, bolor ou carunchos. Quadro 5. Carências nutricionais das pessoas vivendo com HIV e AIDS. A subnutrição e desnutrição que assumete a PVH são basicamente marasmáticas, desnutrição proteico-energética, DPE, caracterizadas por deficiência de carboidratos e proteínas. Isso ocorre por ingestão inadequada pela própria característica hipermetabólica da doença ou ambos. Nesses casos, observa-se perda acentuada na gordura corporal, com certa preservação da massa muscular. A perda de massa muscular pode se acentuar com o agravamento da subnutrição para o quadro de desnutrição. Geralmente observa-se perda de peso na AIDS, superior a 10% do peso habitual em breve período de tempo, o que indica progressão da doença. Mesmo em pacientes assintomáticos tem-se observado a prevalência da perda de peso, porém com progressão mais lenta. Hipovitaminose A está diretamente relacionada com o sistema imune, tendo como consequência maior susceptibilidade a infecções, com possíveis indicadores de queda de linfócitos TCD4. Níveis céricos baixos de retinol plasmático, vitamina A nas PVH, sintomáticas ou não, têm sido relatados de forma constante em diversos estudos sobre a doença, mesmo em populações com ingestão adequada. Estudos têm demonstrado um prognóstico negativo nos dois primeiros anos de manifestação da AIDS em caso de hipovitaminose agrave. Vários são os determinantes dos níveis céricos de vitamina A, ingestão de carotenoides e de vitamina A pré-formada, absorção intestinal, reserva hepática e perdas anormais por diversos fatores. Diarreias constantes dificultam a absorção dos carotenoides e da vitamina A, sendo um agravo ao problema. Sarampo e pneumonia também estão associados à hipovitaminose A, bem como comprometimento dos aparelhos respiratório e digestivo, além de superfícies mucosas. Este tema ainda é controverso, apesar da correlação. Ainda não foi possível determinar se a imunossupressão provoca a hipovitaminose A diretamente ou se a hipovitaminose A é um fator desencadiante da imunossupressão. Portanto, esta nova abordagem, ainda que preliminar, demonstra que o estado nutricional de vitamina A na infecção por HIV é muito importante e que a suplementação pode ser uma estratégia de intervenção nesses casos. Uma vez que a vitamina A está associada aos fatores imunológicos orgânicos, mesmo não havendo consenso internacional sobre o processo desencadeador da hipovitaminose A, recomenda-se aumento do consumo de alimentos ricos em vitamina A, como uma conduta preventiva adequada. Anemia é um quadro clínico relativamente comum nas PVHA, sintomáticas ou não, e se relaciona à subnutrição proteico-energética. Estudos mostram que a anemia parece não estar diretamente relacionada à baixa ingestão de ferro. Estas alterações no estado nutricional relacionam-se à anorexia, má absorção associada à diarreia, alterações metabólicas provocadas por infecções oportunistas, com aumento acentuado do gasto energético do organismo associado ou não à febre, e pela própria característica hipermetabólica da infecção pelo HIV, além de sua ação na medula óssea, levando à redução de glóbulos vermelhos e brancos, bem como das plaquetas. Deficiência de zinco Esta carência nutricional afeta diretamente o paladar e a percepção sensorial dos alimentos. Apesar de não existirem estudos que relacionem diretamente a deficiência de zinco com a anorexia das PVHA, a suplementação por meio de uma alimentação rica em zinco ex, peixe e carnes em geral, germem de trigo, levedura de cerveja, semente de abóbora, ovo e outros, pode ser um coadjuvante na melhoria da percepção do alimento e no estímulo à alimentação. Deficiência de vitamina B12, P15 ao 1995 Relataram que a deficiência desta vitamina pode ser um potencial desencadeador da depressão. A cianocobalamina, vitamina B12, é encontrada em produtos de origem animal. Ao observar o perfil epidemiológico das PVHA, encontramos a palperização como um fator que tem se expandido com o correr dos tempos. Nesta população, de baixo poder aquisitivo, a ingestão de produtos de origem animal é geralmente deficiente. Monitorar a ingestão de vitamina B12 é um parâmetro significativo, na medida em que a sua deficiência pode agravar os estados de depressão orgânica. Interação entre drogas e nutrientes A terapia antirretroviral TARV é recomendada para todas as pessoas infectadas pelo HIV que sejam sintomáticos, independentemente da contagem de linfócitos T. CD4+, e para aqueles assintomáticos com contagem de linfócitos TCD4 mais abaixo de 200 mm3 e considerar a terapia quando o CD4 estiver entre 350 e 200 mm3. O objetivo da TARV é retardar a progressão da imunodeficiência e ou restaurar, tanto quanto possível, a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa infectada. Ministério da Saúde 2004 Podem ocorrer, no entanto, alguns efeitos adversos deste uso como alterações do metabolismo da glicose, deslipidemia, lipodistrofia, acidose láctica. Alterações do metabolismo ósseo, Rodrigues, 2002. Alguns dos ARV e drogas para tratamento das doenças oportunistas podem provocar efeitos colaterais que interferem na ingestão, digestão e absorção dos nutrientes, com possível prejuízo ao estado nutricional do indivíduo, Maan, 2002. Em contrapartida, os nutrientes ao interagir com estas drogas, podem comprometer a eficácia da terapêutica. Moura, 2002. Em função das possíveis reações adversas ao organismo humano, resultantes dos diferentes medicamentos como ARV, antituberculostáticos, medicamentos para doenças oportunistas e a interação destes com os alimentos, existem recomendações específicas a serem observadas. Os quadros 6, 7 e 8 foram elaborados com o objetivo de facilitar a visualização destes processos. Recomendar a administração mais adequada dos medicamentos e sugerir condutas dietéticas, caso necessário. Interações entre ARV e medicamentos fitoterápicos O alho é usado na medicina há pelo menos 5 mil anos. Possui propriedades antibióticas, antivirais e antifúngicas, efeitos anticarcinogênicos, anti-hipertensivo, anti-colesterolêmico, além de fortalecer a atividade imunológica. Por estimular a proliferação de células, te pesquisadores de vários países demonstraram que o uso de suplementos de óleo de alho compromete a absorção principalmente dos inibidores da protease, indinavir, neufinavir, ritonavir, saquinavir, diminuindo a concentração dos medicamentos no sangue. As pesquisas comprovaram que a ingestão de duas cápsulas de 5 miligramas de suplemento de óleo de alho puro, duas vezes ao dia, por três semanas, diminui a concentração do medicamento entre 51% e 54%. Após 10 dias sem o uso do alho, wash, out e a concentração plasmática ainda era inferior a 35%. A erva de São João ou hipérico, hipericumperforato, é indicada para estados depressivos leves, distúrbios do sono, exaustão, cefaleia, dores musculares, melancolia, angústia e ansiedade, sendo largamente utilizada. Estudos americanos do NIH, National Institutes of Health, demonstram que a erva reduz a concentração plasmática de inibidores da protease em média 57% e em 81% no pico de 8 horas, em voluntários não infectados pelo HIV. Isto ocorre porque o alho, o hipérico, os medicamentos ARV e outras drogas utilizam a mesma via de metabolismo no fígado. O sistema enzimático do citocromo P450, CYP3A4, responsável por mais de 90% do metabolismo hepático. Esta interação raramente é considerados como causa de efeitos colaterais ou falha terapêutica e geralmente não são incluídos na história medicamentosa dos pacientes. Estes estudos demonstram que as interações podem ocorrer, causando profundas consequências do ponto de vista clínico, especialmente pela resistência medicamentosa que pode se desenvolver rapidamente na presença de níveis céricos subiótimos de antirretrovirais. Portanto, o uso concomitante de erva de São João, óleo de alho, medicamentos ARV, inibidores da protease e inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídeos e outras drogas, ciclosporina, digoxina, metadona, teofilina e o arférin, não deve ser recomendado até que mais dados estejam disponíveis. Entretanto, o uso do alho in natura na alimentação, cru, cozido ou frito. Deve ser mantido normalmente efeitos adversos do uso da TAV e manejo nutricional à expectativa e a qualidade de vida das PVH, aumentaram após a introdução da TAV. No entanto, com a TAV, efeitos secundários indesejáveis e recentes como a síndrome da lipodistrofia, tem desafiado os profissionais de saúde envolvidos no atendimento a essa população. Síndrome da lipodistrofia Esta síndrome é caracterizada por alterações na distribuição da gordura corporal, onde se observa a lipotrofia na face e membros inferiores e superiores acompanhada de acúmulo de gordura central, abdome, mamas e jiba. Sua etiopatogenia é ainda obscura, não apresenta método diagnóstico padronizado e sua prevalência exata é desconhecida. A importância deste quadro se deve à sua repercussão e impacto físico, psicológico e clínico, podendo estar associada aos fenômenos de artérioesclerose precoce, diabetes mellitus e outras patologias. O início deste quadro é bastante variável. A clínica tem demonstrado sintomas entre sete meses a dois anos. Após o início do tratamento com ARV relacionados a essa síndrome, como a estavudina e os inibidores de protease, IP. Entretanto, este tempo pode ser mais longo ou a lipodistrofia pode não se manifestar. Ainda que o quadro não seja completo, grande parte dos pacientes em uso de antietrovirais apresenta alguma forma de lipodistrofia, podendo ser mais grave ou mais branda. As principais alterações da distribuição de gordura corporal relacionadas com esta síndrome são acúmulo de gordura, obesidade abdominal, aumento do perímetro torácico e hipertrofia mamária, aumento da gordura lateral do pescoço, jiba de búfalo e lipoma generalizado ou localizado, perda de gordura na face, nádegas e extremidades, e alterações mistas. Podem ainda coexistir outros transtornos metabólicos implicados ou não com esta síndrome, tais como alterações do metabolismo da glicose, resistência periférica à insulina, hiperglicemia, intolerância à glicose e diabetes mellitus, alterações do metabolismo dos lipídios, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento do low-density lipoprotei, LDL-C e diminuição do high-density lipoprotei, HDL-C e aumento da poliproteína B. Ainda não se conhece se existe relação entre a redistribuição de gordura corporal e as alterações metabólicas da glicose e dos lipídios, isto é, se são fenômenos ligados entre si ou se coexistem em alguns indivíduos. O controle nutricional, com exames PR, I, O, D, C, O, S, A, N, D, I, C, A, C, 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 D, I, A, O, S, D, A, S, M, E, L, H, O, R, S, M, A, I, S, A, D, Q, U, A, D, A, S, F, O, R, M, A, S, D, A, L, I, M, A, N, T, A, C, 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 D, I, A, O. Ajudam no controle das perdas de massas de gordura e formação de massa muscular. Como a síndrome da lipodistrofia é um evento recente, ainda não há manejo clínico padronizado. Entretanto, várias recomendações gerais para a manutenção da saúde parecem ter efeito bastante positivo, são elas Alimentação saudável Adesão ao tratamento como um todo Prática de exercícios físicos regulares Além de cuidados com a saúde emocional, em especial, os estados de desânimo e depressão A manutenção de práticas alimentares saudáveis deve ser ainda mais enfatizada Evitar alimentos gordurosos, frituras, alimentos que contenham gordura saturada e hidrogenada E ovos, gemas, ajudam no controle do colesterol e manutenção da saúde Os doces e massas em excesso aumentam os níveis de triglicérides e a glicose sanguínea circulante Manejo das alterações do metabolismo da glicose, diabetes e resistência à insulínica devem ser monitoradas através de dietas específicas Com a redução da ingestão de carboidratos simples, açúcares, dando preferência a carboidratos complexos integrais, como pães, massas, batata, mandioca De maneira controlada e planejada Em casos de comprometimento renal ou hepático, o controle rigoroso do consumo proteico-alimentar deve ser realizado São vários os exemplos onde as intervenções nutricionais são importantes no controle de morbidades, estejam ou não associadas à infecção do HIV Para uma atuação efetiva, é necessário que o acompanhamento dietético seja feito por profissional da área, adequando a dieta às necessidades individuais de cada paciente Manejo das alterações do metabolismo dos lipídios O controle nutricional, com exames-períodos e indicações das melhores e mais adequadas formas de alimentação, ajudam no controle das perdas de massas de gordura e formação de massa muscular A alimentação saudável tem um papel importante na manutenção da saúde O colesterol e triglicérides elevados indicam que os hábitos alimentares deverão ser modificados Alguns cuidados nutricionais específicos, aliados ao controle médico e medicamentoso se necessário, deverão ser tomados para a reversão do quadro de deslipidemia e melhora da saúde geral do paciente A alimentação saudável O aumento do consumo de alimentos ricos em fibras na alimentação e a restrição de alguns tipos de alimentos são necessários na recuperação do quadro clínico laboratorial Como recomendação específica temos a redução da ingestão de carboidratos simples, açúcares, no caso dos triglicérides e glicose elevados E a diminuição de alimentos ricos em gorduras saturadas e hidrogenadas, como carnes de boi gordas, salgadinhos, sorvetes, chocolates, como uma estratégia no controle do colesterol Para o controle do excesso de peso, a adoção de uma alimentação saudável também deverá ser estimulada Alteração do metabolismo ósseo Alterações no processo de remodelação óssea têm sido descritas, podendo contribuir com a perda de massa óssea, levando à oxopenia, oxoporose e oxonecrose Não existe uma relação clara entre o uso da TARV e o aparecimento da oxopenia, oxoporose Atualmente o manejo desta alteração está focado na prevenção com recomendação de prática regular de exercícios físicos, ingestão adequada de cálcio e vitamina D, estímulo à alimentação saudável e exposição ao sol, além do tratamento medicamentoso tradicional da oxoporose se necessário Hiperlactatemia e acidose láctica resulta da toxidade mitocondrial determinada pelo uso de inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e TRN Refere-se a uma síndrome clínica caracterizada pelo aumento da produção de lactato com ou sem acidose metabólica Os sinais e sintomas podem variar desde hiperlactatemia assintomática até cansaço extremo, perda repentina do peso, náuseas, vômitos, dores abdominais, despneia de esforço, insuficiência hepática e arritmias A intervenção terapêutica consiste em considerar a interrupção do uso do ITRN e manejo metabólico Suplementos vitamínicos e ou minerais Vários manuais dirigidos à orientação nutricional das PVHA, especialmente em nível internacional, aconselham e até recomendam a ingestão diária de vitaminas e minerais em cápsulas ou comprimidos Partem do princípio que a suplementação é necessária por ser a AIDS uma doença hipercatabólica que depleta muitas vitaminas, minerais e proteínas orgânicas Este pode ser um procedimento perigoso Hiperdosagens de vitaminas e minerais apresentam, na maioria dos casos, efeitos tóxicos ao organismo, também podendo dificultar a absorção dos ARV O profissional de saúde deve observar se o paciente está apresentando algum problema de absorção dos nutrientes fornecidos na alimentação Quadros de diarreia crônica ou aguda Impedem e atrapalham a absorção de grande parte dos nutrientes do alimento e nesta situação é fundamental equilibrar o funcionamento orgânico do paciente revertendo os quadros de morbidade O uso de suplementos vitamínicos e ou minerais deve ser recomendado com critério caso a recuperação física do paciente ainda se encontre comprometida As indústrias farmacêuticas que fornecem produtos alimentares e de suplementação disponibilizam no mercado várias opções que visam recuperar o paciente nos mais diferentes estágios de comprometimento físico Quando o agravo nutricional à saúde do paciente se torna de difícil reversão por diferentes razões, o uso destes suplementos é de vital importância Cabe ao profissional de saúde, nutricionista ou médico Não recomendar seu uso aleatório Avaliar a necessidade da suplementação alimentar e orientar a forma mais adequada de sua utilização 5. Aconselhamento alimentar e nutricional O hábito alimentar é algo muito complexo podendo sofrer influências de valores de ordem pessoal, psicológica, cultural, social, familiar e religiosa Deve-se, portanto, estar atento a isso e ser o mais flexível possível no aconselhamento Ouvindo a pessoa com sensibilidade e direcionando com clareza as orientações dietéticas prestadas Atualmente, o aconselhamento nutricional é entendido como um processo gradual de adesão Pelo qual a PVH adere às mudanças alimentares e de estilo de vida quando se conscientiza da relação entre alimentação e saúde Assumindo corresponsabilidade no seu tratamento O aconselhador deverá respeitar o usuário como ele é, considerando seus sentimentos, dúvidas, potencialidades e limitações antes de propor alterações em seu comportamento alimentar Esta etapa inicial é preponderante para o sucesso do aconselhamento pois fortalece a confiança e favorece a conscientização quando houver necessidade de mudanças de hábitos Há que se concentrar em um pequeno número de informações para possibilitar melhor compreensão e adesão ao tratamento dietético As pessoas em geral se beneficiam ao se tornarem sujeitos de suas próprias experiências de aprendizado e resistem quando sentem uma postura de imposição por parte do profissional de saúde Respondem melhor aos seus motivadores internos Autoestima, realização no trabalho e qualidade de vida No aconselhamento nutricional deve-se estabelecer conjuntamente as metas a serem seguidas sejam elas pontuais ou de longo prazo começando por uma entrevista planejada e com foco bem definido O tom da voz e a expressão das ideias revelam, às vezes, a clareza ou não de compreensão diante das propostas oferecidas Os sentimentos e os intervalos de silêncio presentes na conversa podem ser utilizados para reorganizar os pensamentos e expressá-los cuidadosamente, de forma a não intimidar o usuário Observar, perguntar, ouvir as preocupações do indivíduo propor questões que facilitem a reflexão e a superação das dificuldades prover informação, apoio emocional e auxiliar na tomada de decisão para adoção de medidas na busca de uma melhor qualidade de vida são aspectos fundamentais deste diálogo Logo após o término da consulta, deverão ser registrados os principais aspectos abordados com a preocupação de traduzir para a equipe multidisciplinar os pontos-chave desenvolvidos O julgamento do aconselhador, com ideias pré-concebidas e a falta de empatia constituem obstáculos na progressão da relação de ajuda A inclusão da família ou de outros cuidadores durante o processo de aconselhamento nutricional pode, eventualmente, ser um facilitador da adesão ao tratamento O alimento, além de ser um fator de recuperação do bem-estar físico é antes de tudo uma fonte de prazer, primordial na manutenção da qualidade de vida Sempre que possível deve-se utilizar material educativo e demonstrações Citando exemplos relacionados às práticas habituais do indivíduo para ilustrar e facilitar sua compreensão tais como cartazes, fotos e gravuras sobre os grupos de alimentos e sua composição em nutrientes adequando individualmente a necessidade de cada usuário Na pessoa vivendo com HIV AIDS, um episódio de toxinfecção alimentar pode comprometer ainda mais a sua imunidade Portanto, orientar sobre os cuidados de escolha Higiene, preparo e conservação adequada dos alimentos auxilia na obtenção de um cardápio equilibrado e também, na prevenção de doenças infecciosas veiculadas por agentes transmissíveis presentes no alimento ou meio ambiente Deve-se observar a possibilidade de surgirem efeitos adversos decorrentes do uso da terapia antirretroviral como mudanças morfológicas, depressão da massa corpórea, lipodistrofia, obesidade que podem aumentar o grau de ansiedade, reduzir a alto, estima ou causar depressão Prejudicando ainda mais a adesão ao tratamento Finalmente, para obter sucesso no aconselhamento nutricional A estratégia adotada pelo profissional de saúde deve enfatizar motivação constante Encorajando e elogiando cada pequeno progresso feito Aspectos comportamentais da promoção da alimentação saudável Um hábito desenvolvido na prática diária Alimentar-se corretamente é uma forma de exercício Onde a PVH precisa ser estimulada a ver a necessidade de se alimentar As vantagens de uma nutrição saudável A importância da manutenção dos horários e da regularidade como um indutor comportamental Motivar a pessoa é o primeiro passo Estimulá-lo a manter hábitos regulares em sua alimentação É o próximo caminho a ser tomado Ao perceber a importância do alimento na manutenção da saúde O paciente adaptará seus hábitos às suas necessidades alimentares É frequente encontrar PVH em uso de TARV que se recusam a comer nas primeiras horas do dia Devido ao mal-estar associado à medicação Períodos prolongados de jejum agravam a sensação de mal-estar Além de inibirem a sensação de fome Aumentando com isto o hábito do jejum Isso compromete a saúde do paciente Que deve ser motivado a se alimentar Pequenas mudanças no hábito alimentar Como o maior fracionamento das refeições podem estimular o apetite Necessário para que o paciente se alimente com regularidade Algumas atitudes que o profissional de saúde pode adotar em nível ambulatorial Visando estimular a mudança de hábitos Mostrar a pessoa como uma alimentação adequada pode ajudar a mudar o quadro atual Estimular a adesão à mudança de hábitos alimentares Estimular a ingestão promovendo um aumento gradativo do aporte calórico quando necessário Não esperar que a PVH consiga aumentar sua ingestão calórica rapidamente Pois ela necessita de um tempo de adaptação Usar sempre palavras de incentivo que valorizem o esforço da pessoa Estimular pequenas refeições várias vezes ao dia O ideal é fazer três refeições principais e três pequenos lanches intermediários ao dia A hora da alimentação deve ser sentida como um momento de prazer e não de sofrimento Não forçar a pessoa a se alimentar, ao contrário, ela deve ser estimulada com gestos e palavras solidárias Recomendar aos familiares que evitem brigas, discussões ou assuntos mais tensos durante as refeições Estimular a família e amigos a participarem da refeição com a PVH Reforçar a importância da reinserção social como um coadjuvante no tratamento Desestimular a pessoa a se alimentar vendo TV ou fazendo qualquer atividade dispersiva A alimentação deve ser feita buscando o prazer de se alimentar e sentindo o sabor dos alimentos Escutar a pessoa Muitas vezes a dificuldade de se alimentar esconde outros problemas que devem ser abordados pelo profissional de saúde 10 passos para melhorar a qualidade de vida da PVH Estimular que a pessoa faça da alimentação uma atividade prazerosa em companhia da família ou amigos Evitando fazer refeições sozinho O ideal é que a pessoa procure evitar ao máximo estresse, depressão, solidão e isolamento Estimular a participação em atividades sociais, buscando grupos de apoio 2. Estimular que a pessoa se alimente em períodos regulares, várias vezes ao dia, mesmo que se encontre sem apetite O ideal é fazer três refeições principais e três pequenos lanches nos intervalos, ao dia Deve optar por fazer uma alimentação saudável, variada e saborosa 3. Estimular o consumo de frutas, legumes e verduras todos os dias A pessoa deve preferir as que estejam em seu período de safra Aproveitando estes alimentos de maneira racional Buscando o máximo aproveitamento das vitaminas e minerais 4. O ideal é que a pessoa procure incluir alimentos fonte de proteínas, animal ou vegetal, pelo menos uma vez por dia, quatro vezes por semana As proteínas são importantes na manutenção da saúde da PVH 5. Estimular o consumo de fibras e alimentos integrais, pois são ricos em vitaminas do complexo B e minerais O ideal é substituir as farinhas refinadas e arroz polido por produtos integrais, pois preservam melhor os nutrientes Assim como arroz e pães integrais, os grãos como feijões, grão de bico, frutas, verduras e legumes são ótimas fontes de fibras 6. Incentivar a redução de açúcar refinado na alimentação, assim como refrigerantes e guloseimas em geral 7. Indicar a redução do sal O ideal é usar ervas e temperos para realçar o sabor dos alimentos 8. O ideal é evitar gorduras animais Fazer uso de azeite ou óleo vegetal na alimentação e para temperar salada 9. Incentivar o paciente a beber pelo menos 2 litros de água por dia, evitando líquidos nas refeições principais 10. Incentivar o paciente a não fazer uso de bebidas alcoólicas, fumo ou drogas de qualquer tipo, pois podem prejudicar a saúde como um todo e dificultar a ação da TARV Recomendações nutricionais para atenuar sintomas clínicos dos efeitos colaterais da medicação antirretroviral O uso da TARV pode provocar efeitos colaterais que Penalizam o paciente de HIV e AIDS, pois são sintomas constantes, diários, que podem muitas vezes causar o abandono ao tratamento Além disso, infecções oportunistas na cavidade oral dificultam a alimentação regular, provocando dor e dificuldades na deglutição Estratégias nutricionais podem ser usadas para minimizar tais desconfortos, em caso do aparecimento de alguns destes sintomas Veja abaixo algumas recomendações alimentares para as PVH Náuseas Náusea pela manhã pode ser combatida com a ingestão de biscoitos secos, tipo cream, cracker ou água e sal, ingeridos assim que acordar, sem o acompanhamento de líquidos Comer uma ou mais unidades, de acordo com a tolerância Chupar pedras de gelo pode reduzir o sintoma Fazer pequenas refeições, várias vezes ao dia Comer grandes quantidades de alimento pode piorar o sintoma da náusea Não ingerir líquidos durante a refeição O mais indicado é uma hora antes ou duas horas após a refeição Evitar alimentos quentes Dar preferência aos alimentos frios ou à temperatura ambiente Evitar alimentos gordurosos, bebidas gasosas, tipo refrigerante, leite, café e excesso de condimentos Evitar ingerir alimentos muito doces Uma alimentação mais suave é mais bem suportada pelo paciente Vômitos ao primeiro sinal de vômito A pessoa deve tomar pequenas quantidades de soro caseiro ou soro de reidratação oral Um colher de sopa a cada 5 ou 10 minutos aproximadamente Também pode tomar pequenos goles de bebidas isotônicas Utilizar a bebida gelada Receita de soro caseiro Um colher de sopa de açúcar mais uma pitada de sal em um copo de água filtrada ou preferencialmente fervida O ideal é fazer pequenas refeições, várias vezes ao dia Não deitar após a refeição, isso pode facilitar o vômito Se a pessoa quiser descansar, que o faça sentado ou recostado Nesta situação a pessoa deve evitar se alimentar com as comidas consideradas preferidas Uma vez que terminado o sintoma O mal-estar ficará associado ao alimento predileto, sendo então causa de repulsa Indicar chupar pedrinhas de gelo e beber líquidos gelados, em pequenos goles e pouca quantidade, várias vezes ao dia Evitar alimentos em temperaturas muito quentes e dar preferência aos alimentos frios ou à temperatura ambiente Evitar alimentos gordurosos, bebidas gasosas, tipo refrigerante, leite, café e excesso de condimentos Evitar consumir alimentos muito doces Mesmo com vômito, estimule a alimentação regular, procurando dar prioridade a alimentos mais cozidos, de sabor mais brando, pois uma alimentação mais suave é mais bem suportada Não ingerir líquidos durante a refeição Os líquidos podem ser tomados uma hora antes ou duas horas após a refeição Orientar que a pessoa busque atenção médica para ser medicado corretamente Empachamento, dificuldade de digestão Alguns alimentos são de difícil digestão, como as gorduras, portanto a pessoa deve evitar alimentos gordurosos, especialmente os de origem animal Orientar a pessoa a preferir carnes brancas, aves ou peixes As carnes vermelhas podem ser consumidas com moderação O ideal é procurar manter a alimentação balanceada É importante ingerir vários tipos de alimento, em pequenas porções, várias vezes ao dia Não ingerir líquidos durante a refeição Os líquidos podem ser tomados uma hora antes ou duas horas após a refeição Não deitar após a refeição Se a pessoa quiser descansar, deve ficar sentada ou recostada Indicar uso de chás digestivos após a refeição Como por exemplo o chá verde Usado tradicionalmente como digestivo pelos povos orientais Pirose, azia ou queimação estomacal Indicar uso de chás digestivos após a refeição Como por exemplo o chá verde Evitar condimentos, pimenta de todos os tipos e alimentos gordurosos A pessoa pode tomar pequenos goles de água gelada Pois ajudam a diluir o suco gástrico Não deitar após a refeição Se a pessoa quiser descansar, deve ficar sentada ou recostada Diarreia Alguns alimentos podem provocar diarreia em pessoas sensíveis Entre eles, leite e doces em grande quantidade, feijão, comidas gordurosas como frituras ou gorduras de origem animal Procurar investigar se algum alimento está relacionado à diarreia apresentada Orientar o consumo de alimentos cozidos, evitando os alimentos crus e fibras Frutas e hortaliças devem estar cozidas Evitar o consumo de doces e gorduras Indicar pequenas refeições, aumentando a frequência gradativamente Indicar o consumo de alimentos ricos em potássio, como a banana, batata e carnes brancas Há perda de potássio em grandes proporções nos casos de diarreia Em diarreias crônicas é necessário fazer o monitoramento laboratorial Indicar soro caseiro, soro de reidratação oral ou bebidas isotônicas para manter o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo A água de cocô pode ser usada e é bastante eficaz Contraindicar o consumo de leite, até o desaparecimento dos sintomas Coalhadas, iogurtes e queijos podem ser consumidos Aumentar a ingestão de líquidos, evitando assim a desidratação Alimentos probióticos, especialmente os leites fermentados com lactobacilos, auxiliam na recuperação da flora intestinal Constipação intestinal Indicar o aumento do consumo de fibras na dieta Utilizar alimentos crus e folhas nas saladas Farelos de trigo, farelo de arroz ou outra fibra integral natural Podem ser adicionadas às refeições para aumentar o aporte de fibras totais da dieta Aumentar a ingestão de água para pelo menos 3 litros de água por dia A baixa ingesta de líquidos pode aumentar a constipação intestinal Recomendar atividade física O movimento estimula a musculatura intestinal Orientar o uso de azeite ou óleo vegetal nas verduras cruas Gases intestinais Evitar a ingestão de alimentos que causem gases, tais como Bebidas gasosas, cervejas, doces, brócolis, couve-flor, couve, feijão, batata doce, etc. A pessoa não deve pular nenhuma refeição, o ideal é seguir os horários com regularidade Orientar a pessoa a mastigar a comida com a boca bem fechada Não falar enquanto mastiga os alimentos, pois pode engolir ar demais, aumentando os gases intestinais Reduzir o consumo de alimentos ricos em fibras insolúveis como grãos e cereais, milho e grão de bico Casca de frutas e verduras como alface, couve, etc. Febre Aumentar a ingestão de líquidos como água, sucos de frutas frescas, sucos de vegetais ou água de cocô Orientar a manutenção de uma alimentação variada, mantendo os horários habituais Não deve pular refeições Suores noturnos É necessário tomar líquidos com frequência para evitar desidratação pelo suor Consumir pelo menos 3 litros de líquidos ao dia Pode abusar de sucos de frutas frescas, água de cocô e sucos de vegetais Para repor os minerais perdidos durante a sudorese intensa Dificuldade de deglutição, inflamação na boca e ou esôfago por candida ou bicans, candidíase ou outras infecções Indicar o consumo de alimentos líquidos, pastosos ou de consistência macia Indicar os alimentos preferidos para estimular o apetite, amassados ou batidos Contraindicar a ingestão de alimentos cruz Indicar alimentos como purê de batatas, sopas, caldos, iogurte, ricota, massas com queijo, ovos mexidos, cremes, mingau Ingerir os alimentos frios ou à temperatura ambiente Evitar temperaturas quentes Evitar alimentos ácidos condimentados e picantes Evitar o uso de muito sal e pimenta Evitar sucos de frutas cítricas ou alimentos ácidos Laranja e tomate podem ser irritantes Evitar gorduras Não deve ingerir chocolate, álcool e bebidas com cafeína, cafés, chás e refrigerantes tipo cola Realizar pequenas refeições várias vezes ao dia A pessoa pode utilizar canudinhos plásticos para líquidos, a fim de evitar dor na cavidade oral Se houver dificuldade de deglutição, dar preferência a uma alimentação bem cozida Evitar líquidos e alimentos em pastas A comida mais sólida, porém macia, é útil para auxiliar na passagem pela glote No caso de boca seca, pode ser indicado o consumo de chicletes para aumentar a produção de saliva A pessoa deve promover a higienização regularmente e enxaguar a boca com mais delicadeza Mudança na sensação do gosto Orientar a utilização de produtos mais condimentados com ervas e temperos, sem aumentar a quantidade de sal habitual Caso a pessoa sinta gosto metálico durante as refeições, indicar a substituição de carnes vermelhas por aves, peixes ou ovos Suco de laranja, limonada, picles, vinagre, limão podem intensificar o sabor dos alimentos Usar cebolas no cozimento dos alimentos Muitos alimentos têm melhor sabor frio ou a temperatura ambiente Anexo 1 Métodos de avaliação nutricional 1. Avaliação e exames físicos O exame físico consta da observação clínica da presença de sinais e sintomas associados à desnutrição Os quais surgem em estágios avançados de deficiência nutricional Por não serem específicos, a história clínica bem coletada é fundamental para distingui-los daqueles com etiologia não nutricional O quadro 9 apresenta os principais sinais físicos indicativos de déficit nutricional As mudanças corpóreas que ocorrem nas pessoas vivendo com HIV AIDS podem contribuir para uma análise equivocada do diagnóstico nutricional e em função disso Há necessidade de se avaliar e monitorar periodicamente essas mudanças Utilizando como referência as medidas da própria pessoa, coletadas anteriormente Atente para a perda da gordura periférica dos membros superiores e inferiores A diminuição da circunferência das coxas O aumento das mamas em mulheres O aumento da região dorso-cervical devido ao depósito de gordura As alterações na face Perda de gordura nas laterais Nas dobras nas ulabial e nas têmporas E o aumento da circunferência da cintura Por serem características da síndrome de lipodistrofia 2. Avaliação antropométrica e da composição corpórea A avaliação antropométrica é um recurso essencial utilizado na determinação periódica do estado nutricional Como possíveis alterações de peso e de massa magra Deve ser realizada no momento do diagnóstico de infecção pelo HIV Conseguimento anual ou semestral nos assintomáticos Em torno de duas a seis vezes ao ano nos sintomáticos ou mais frequentemente em alguns casos As medidas mais utilizadas são Peso, altura, prega cutânea do tríceps E as circunferências do braço, cintura, quadril e mamas E são aplicadas em equações para determinar indicadores do estado nutricional E suas respectivas classificações Estado nutricional e MC Desnutrição G.3ª, grave, 16 Desnutrição G.2ª, moderada, 16, 16,9 Desnutrição G.Iª, leve, 17, 18,49 Eutrófico 18,5, 24,9 Pré-obeso 25, 29,9 Obesidade G.Iª, 30, 34,9 Obesidade G.2ª, 35, 39,9 Obesidade G.3ª, 40,0 Em caso de perda de peso significativa, há necessidade de se investigar o grau do comprometimento do risco nutricional, por meio da análise destes indicadores Por cento pi grau de depressão, 80 a 90% desnutrição leve, 70 a 80% desnutrição moderada, menor que 70% desnutrição grave As alterações no peso corporal em relação ao ideal representam inadequação da ingestão calórica A perda de peso reflete a imediata incapacidade do indivíduo de atender suas necessidades nutricionais e pode significar risco nutricional Bernard, 1988 B. Desvio do peso atual em relação ao habitual, por cento pH Classificação da porcentagem de peso habitual Por cento pH grau de depressão 85 a 90% desnutrição leve 75 a 84% desnutrição moderada Menor que 75% desnutrição grave A relação entre o peso atual e o habitual, como apreciação do estado nutricional, constitui índice ponderal bastante interessante Pois permite um acompanhamento a longo prazo da evolução do peso em um mesmo indivíduo Contudo, a perda de peso não permite precisar ao nível de que compartimento se efetuou tal variação, lipídico, hídrico ou protídico Somente exames clínicos complementares poderão informar este dado Bernard, 1988 C. Perda ponderal recente ou perda de peso, por cento pp Por cento pp igual pH para pH x 100 Classificação da porcentagem de perda de peso Leve moderada e intensa Menor que 5% Um mês menor que 2% Uma semana maior que 2% Uma semana Menor que 7,5% Três meses maior que 5% Um mês maior que 20% Seis meses Menor que 10% Seis meses maior que 7,5% Três meses Maior que 10% Seis meses A determinação da porcentagem de perda de peso reflete diretamente a extensão da doença Sendo mais grave quando se perde mais de 20% do peso em seis meses Carvalho, 1992 2.2 Medida da espessura das dobras cutâneas A medida do tecido adiposo subcutâneo é obtida através do uso de um compasso de dobras cutâneas Adipometro É a técnica que estima indiretamente a reserva de tecido adiposo corporal e, consequentemente, as reservas corporais de calorias Como estes estoques se alteram lentamente na desnutrição, ele reflete a ingestão nutricional inadequada crônica Carvalho, 1992 É atualmente um dos métodos mais simples, fácil e preciso para se avaliar a composição corporal, correlacionando-se satisfatoriamente com outros métodos Pesagem hidrostática, biompedância, densitometria óssea A principal dobra utilizada é a tricipital, que podem ser obtida por meio da técnica descritas em TBW-1999 E pode ser analisada isoladamente aplicando tabela de percentis, frisancho, 1981, com a seguinte classificação Classificação da prega cutânea do tríceps, PCT Percentil classificação Quinto desnutrição Quinto, décimo quinto risco para desnutrição Décimo quinto Octogésimo quinto eutrofia Octogésimo quinto obesidade A circunferência do braço, CB Essa medida corresponde ao compartimento adiposo somado ao muscular mais o osso do braço do indivíduo Utilizar-se como referência a tabela de percentis de frisancho, 1981 Em nossa rotina este dado só é utilizado para determinação da circunferência muscular do braço e para classificação Classificação da circunferência do braço Percentil classificação Quinto desnutrição Cinco, décimo quinto risco para desnutrição Quinze, octogésimo quinto eutrofia Octogésimo quinto obesidade B circunferência muscular do braço, CMB Utilizada para avaliar a reserva muscular ou massa corpórea magra, massa muscular e osso Tendo como referência a tabela de frisancho, 1981 Pode ser obtida através da fórmula CMB igual CB 0,314X PCT Com os seguintes pontos de corte Classificação da circunferência muscular do braço, CMB Percentil classificação Menor que 10 desnutrição 10 Nonagésimo eutrofia Nonagésimo obesidade Em pacientes com AIDS, a CMB usualmente encontra-se diminuída, indicando degradação da proteína muscular, especialmente de aminoácidos de cadeia ramificada, que ocorre juntamente com a depleção de potássio 2.3 Circunferência da cintura e quadril A circunferência da cintura pode ser interpretada isoladamente, porque parece predizer melhor o tecido adiposo visceral e tem-se observado sua utilização na prática clínica atual, merecendo no entanto, ainda maiores investigações devido à falta de referências em diferentes populações Cupare 2002 O quadro abaixo apresenta valores de referência de circunferência da cintura associados ao desenvolvimento das complicações da obesidade Risco de complicações metabólicas associadas à obesidade Elevado Elevado Homem 94 cm, 102 cm Mulher 80 cm, 88 cm Esta medida pode também ser utilizada para o cálculo da razão cintura, quadril 2.4 Razão cintura, quadril É o índice mais utilizado para averiguar o tipo de distribuição de gordura, que é parcialmente independente da adiposidade total. A circunferência da cintura se determina na área mais estreita, acima do umbigo, e a do quadril, sobre a protusão máxima dos glúteos e tem como classificação Classificação da relação cintura, quadril, RCQ Sexo Valores Normais Valores de risco Masculino menor que 0,9 0,9 Feminino menor que 0,85 0,85 Os, V, L, O, R, S, S, U, P, R, I, O, R, S, S, A, O, C, O, N, S, I, D, R, A, D, O, S, F, A, T, O, R, S, D, R, S, C, O, P, R, A, D, O, N, C, C, D, A, S, C, A, R, D, I, O, V, A, S, C, U, L, A, R, S Apresentando correlação positiva com a mortalidade cardiovascular em homens e mulheres Assis, 1997 2.5 Circunferência do busto Um dos principais sintomas da lipodistrofia em mulheres é o acúmulo de gordura na região do busto Essas medidas devem ser feitas a cada consulta e comparadas com os resultados das anteriores Conhecendo assim a sua evolução Outra forma de saber se esta alteração está ocorrendo é perguntando a paciente se houve alteração no tamanho de seu sutiã Com Francesco 2000 2.6 Bioimpedância Baseia-se em um princípio elétrico, isto é, na passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade e frequência fixa pelo corpo do indivíduo Determinando-se a resistência à impedância oferecida pelos diversos tecidos do organismo Sendo, portanto, um método muito sensível às variações do estado hídrico do paciente avaliado Uma vez que 75% da musculatura é formada por água e o índice de hidratação da gordura é praticamente zero, menor 10% Resultando na condução da corrente elétrica mais facilmente no músculo do que na gordura Desta forma, estima-se a porcentagem de gordura, massa magra, água corporal total e metabolismo energético basal diário do indivíduo A OMS estabeleceu para a população geral, como padrão de obesidade, os valores de gordura percentual acima de 25% para homens e 30% para mulheres 2.7 Avaliação da composição corporal de pacientes que não deambulam Várias medidas alternativas podem oferecer valores para a estimativa de altura e peso de indivíduos sem possibilidade de ficar em pé Para que com estes dados seja possível a mínima avaliação da composição corporal destes pacientes O método para obtenção desses dados é Estimativa de altura e peso para pacientes que não deambulam Para estimativa de estatura utilizar-se a altura do joelho, AJ, que com o paciente sentado com os pés apoiados no chão Mede-se a altura do joelho em relação à altura do chão A partir do ponto ósseo externo logo abaixo da rótula, cabeça da tíbia, até a superfície do chão A partir da AJ calcula-se o equivalente de estatura Mulheres Altura igual 1,83XAJ 0,24X idade Mais 84,88 Homens Altura igual 2,02XAJ 0,04X idade Mais 64,19 E para estimar o peso de indivíduos confinados ao leito Utilizar-se a circunferência da panturrilha Que com o indivíduo deitado Posição supina Joelho esquerdo dobrado Formando um ângulo de nonagésimo Mede-se a circunferência da panturrilha CP no ponto mais volumoso Essa medida é utilizada com três outros valores AJ, CB Prega cutânea subescapular PCSE Para chegar-se ao peso estimado Através da equação Williams 1994 Mulheres Peso igual 1,27XCP Mais 0,87XAJ Mais 0,98XCB Mais 0,4XPCSE 62,35 Homens Peso igual 0,98XCP Mais 1,16XAJ Mais 1,73XCB Mais 0,37XPCSE 81,69 3 Avaliação bioquímica Os exames bioquímicos são as medidas mais objetivas do estado nutricional Entretanto a precisão e exatidão dos resultados sofrem várias interferências que afetam a validade dessas medidas Das opções de exames existentes elege-se os que são preditivos e confirmatórios de um estado nutricional inadequado 3.1 Hemoglobina e hematócrito Estão normalmente diminuídos como resultado do processo viral, do efeito colateral da terapia pelo AZT e do estado de anemia crônica Suplementação de ferro não é indicada, a menos que exista carência deste elemento Valores normais de hemoglobina e hematócrito Mulheres homens Hemoglobina 12,16 GDL 13,5 18,0 GDL Hematócrito 38 a 47% 40 a 54% 3.2 Perfil lipídico Triglicérides estão frequentemente elevados, pelas razões anteriormente expostas, e seus valores de referência são Valores de triglicérides Valores MgDL Classificação Menor que 150 Normal 150 199 Limítrofe 200 499 Alto 500 Muito alto Colesterol está frequentemente elevado, na maioria das vezes devido ao hábito alimentar do paciente, mas pode ser causado também por efeito colateral dos medicamentos no tratamento da infecção do HIV Seus níveis devem ser controlados devido ao alto risco cardiovascular Seus valores de referência são Classificação Classificação do colesterol total Valores MgDL Classificação Menor que 200 Desejável 200 239 Limítrofe 240 Alto Classificação do LDL Colesterol Valores MgDL Classificação Menor que 100 Ótimo 100 129 Bom 130 159 Limítrofe 160 189 Alto 190 Muito alto Classificação do HDL Colesterol Valores MgDL Classificação Menor que 40 Alto risco 60 Baixo risco 3.3 Albumina Préalbumina Transferrina e proteínas totais Definem os estoques protéicos do organismo, por isso podem ser utilizados para monitorar alterações no estado protéico-visceral. Estão geralmente diminuídos como uma indicação de má nutrição e secundariamente a processos infecciosos oportunistas. A albumina é um indicador pouco sensível de desnutrição, pois a reserva corporal é grande e essa proteína possui uma meia-vida longa. Prolonga, 20 dias assim, seus níveis tanto podem cair vagarosamente quanto recuperar-se também lentamente, com as alterações nutricionais. É importante observar que outros fatores não nutricionais podem afetar os níveis de albumina cérica, tais como estresse, traumatismos, cirurgias e aumento do líquido extracelular. A préalbumina é uma proteína depletada precocemente em qualquer estado hipermetabólico bruscamente estabelecido uma vez que tem uma vida média de dois dias e uma reserva corporal bem pequena. A transferrina é o parâmetro nutricional mais sensível, pois sua vida média é menor que a albumina, oito dias, bem como suas reservas orgânicas. A proteína ligada ao retinol é outro marcador bastante sensível do estado nutricional, porque possui uma meia-vida de 12 horas. Pelo exposto, percebe-se que os melhores parâmetros para análise da massa proteica visceral são a préalbumina, a transferrina e a proteína ligada ao retinol. Todavia, esses exames não são realizados rotineiramente na avaliação bioquímica do estado nutricional. 3.4 – Glicose Tanto hiper quanto hipoglicemia podem ocorrer. Os pacientes que estão sendo tratados com pentamidina para pneumonia por pneumocistis carini, PCP, podem apresentar hipoglicemia. A hiperglicemia pode também ocorrer por resistência secundária à insulina que é normalmente associada com deslipidemias. Obesidade abdominal e diminuição da gordura subcutânea, DUBE-2000, por efeito colateral de outras medicações, tais como os esteroides anabólicos e secundária ao diabetes. Classificação da glicemia. Valores MgDL e classificação. 70 – 110 normal. 110 – 125 limítrofe. Maior que 125 alto. 3.5 – Ureia nitrogenada no sangue e creatinina. Tanto comprometimento renal quanto hepático podem ocorrer nos pacientes com AIDS. Ambos podem ocorrer secundariamente à infecção pelo HIV, nefrite ou hepatite, drogas nefrotóxicas ou hepatotóxicas, e insuficiência renal e, ou hepática previamente existentes. Valores normais de ureia e de creatinina. Valores normais. Ureia nitrogenada no sangue 8 a 25 mg por decilitro. Creatinina 0,6 a 1,2 mg por decilitro.